O que tem aí no Big Gang? Olha, a gente sempre tem aquele amigo que adora ficar no boteco e vive fazendo gracinha em boteco, né? É isso que o cara vai apresentar aqui agora no seu programa. Vem aí, sensacional, Josi Trovões do Forró. Trovões do Forró, não é brincadeira não, gente? Trovões do Forró. Se é o Trovão. Se é da onde? Eu sou da região do Grajaú, São Paulo. Muito bem, e aqui você vai fazer o forró. Eu vou cantar a música do bode velho. Quando o cara bebe, ele acha que até o bode fala com ele. Então vamos lá ver, vamos lá, vamos lá te ouvir, vai lá. Canta o bode velho, Brasil! O teu serão, amigo! Pai! Que sombra, cedo, é assim, ó! Aí sim, já vesti, né? Na minha casa tem um bode E quando começa a berrar Ele chega de manhã Com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E quando chega de manhã O bode vem me chamar Me diz o que tu quer, o bode velho Me diz o que tu quer, o bode velho Ah, meu bode! Tem que ter um bode, né? O malem vem me chamar Eu só vou falar Mãe, máe, máe Mãe, máe Buh, máe, máe, máe Buh, máe, máe, máe